Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Thaís, do agrupamento MG1AB, do Sem Maria na Atividade Machado, e hoje eu trouxe uma proposta pra vocês de contação de história. O livro que eu trouxe pra vocês pra contar a história chama-se O Livro do Planeta Terra, tá? O autor é o Todd Peer, Todd Peer, tá bom? É um livrinho bem gostoso, vocês vão adorar. Vamos lá. O Livro do Planeta Terra. Eu cuido da terra porque sei que posso fazer todos os dias pequenas coisas que farão uma grande diferença. Eu uso os dois lados do papel. E trago sacola de casa para o supermercado porque... Eu amo as árvores. Eu quero que as corujas tenham lugar para viver. Eu desligo a torneira enquanto escovo os dentes. E economizo a água no banho, porque... Eu amo os peixes. Olha só que lindos os peixinhos. E quero que os oceanos permaneçam azuis. Olha que lindo, pessoal, a baleia. O oceano. Eu vou de ônibus para a escola. E ando de bicicleta. Porque... Olha só o ônibus e o pessoal andando de bicicleta. Eu amo as estrelas e quero que o ar fique limpo para que eu possa vê-las brilhando. Olha só que lindo. Eu tento comer toda a comida do meu prato e reaproveitar as sobras, porque... Olha só a criança comendo toda a comida do prato dela. Eu amo ver os alimentos crescendo. E quero que tenha comida suficiente para todo mundo. Olha só que legal. Olha só que lindo. Olha só que lindo. Regando as plantinhas, as frutas. Olha só. Tem alface, tem morango. Eu lembro de apagar todas as luzes. E fechar a geladeira para economizar energia. Porque... Olha só, apagando as luzes. Fechando a geladeira. Eu amo os ursos polares. Olha só que lindo esses dois ursos. E quero fazer um boneco de neve bem legal. Eu jogo lixo na lixeira. Olha só, jogando lixo na lixeira. Não pode jogar lixo na rua, hein, gente? E reciclo vidro, alumínio, papel e plástico. Por quê? Olha só. Reciclando aqui, lixo. Porque eu amo andar descalço na grama e não quero mudar para Marte. Olha só. Viu que legal? Acima de tudo, eu ajudo a cuidar do planeta. Por quê? Olha só os animais, gente. Que lindos. Tem leão, tem girafa, tem gatinho, hipopótamo, zebra. Quero que todos sejam felizes e saudáveis. Olha só. Todo mundo feliz e saudável. Porque está cuidando do planeta Terra. E aqui no finalzinho tem uma frase, né, que o autor deixou para a gente. É assim. Cada um de nós pode ajudar a proteger a Terra. E isso fará você se sentir bem. Lembre-se, se cuidarmos do planeta, estaremos cuidando de nós. Mesmos, desculpa, de nós mesmos. Com amor todo. Gostaram? E o autor, ele mora em Berkeley, Berkeley, desculpa, na Califórnia e Estados Unidos. E ele teve que enfrentar vários obstáculos por causa da sua paixão pela arte. Quando ele era criança, foi criticado por um professor de artes, a ponto de desistir do seu sonho. Hoje, Todd Peer é um grande artista. Em seus diversos livros, aborda de forma simples e educativa questões com a vida da criança em família, o papel do pai e da mãe, o medo de destacar-se em grupo, o relacionamento com outras culturas e com os animais. Entre outros temas que povoam a imaginação e as dúvidas dos pequenos, os números mostram que Todd Peer realmente consegue estabelecer um canal direto com as crianças. Já foram vendidos milhares de exemplares em todo o Brasil. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da história. Um beijo e até a próxima. Tchau!